Como lá está a dizer para tu treinares, não é? Já vi os vídeos de mecânicas? Vou deathmatch. Não, vais primeiro para o M-Bot Z. Já vi vídeos de mecânicas, Jorge? Vou para o matchmaking. Não, vais para o M-Bot Z, depois é que vais para o deathmatch, para te habituares, quando os gajos estão a disparar para ti também, não é, botes parados, a recorreres às mecânicas, e depois, quando as mecânicas saíram de forma automática, é que vais para o matchmaking, atropelar silva. Ó, mano, mete uma puta de uma sirene dentro de casa, que aquilo vai ser atropelar silvares, percebes? Vai ser para maiores 18, esse matchmaking, ok? Portanto, tu estás a trabalhar, quando tenho energia, venho a se trimar, ok? Primeiro pino, sempre, ok? Depois, prioridades, e depois um gajo vem a se trimar. Pá, foda-se, é incrível, mano. Isto agora já é na falta de respeito puro. É no aim, é à bruta, está ao on-zoom, é a dar o tilde, olha para isto. É a Nossa Senhora de Fátima, pronto, agora vai tudo. Agora, basicamente, o que tens que fazer é simples, é que compras uns ténis novos e vais a Fátima, e rezas para nunca mais apanhar este gajo dentro de um servidor. Correto? É tipo, compras uns ténis, uma mochilazinha, com água e o caralho, metes-te ali na A1, Lisboa até Fátima, e vais devagarinho a andar, porque se fores de carro, vamos ver, vamos esperar. Vai ser um sofrimento a dobrar, puto. Se um gajo já sofre a ver o Fox, eu imagino esta merda, eu vou gastar tanto dinheiro em calmantes, mano. Puto, se o mano, olha a sério, eu vou guardar as donations todas de hoje, põe que para calmantes, puto. Que eu vou gastar o dinheiro todo em calmantes. É que se esta merda a ver o Fox a jogar, já é uma doença do caralho. Era a ringar pelos SK. Era a jogar nos Kinguin, e nos Faze, e o caralho, e nos Guia 2, e não sei o quê. Depois era nos... Bem, bem, nos Dignitas, então, era de um gajo saltar, puto. Um gajo já acredita que o gajo ia ao Major e depois leva um 16-2 dos Vegas Squadron em inferno. Com as midgame calls piores da história do Info, que eu já vi em inferno o Rubino a trollar completamente. Pá, não há palavras, mano. Ok? Pá, vamos esperar para ver. E sou-vos sinceros, eu... Pá, espero verdadeiramente que... Pá, é tão importante para o CS português, percebem? E termos um gajo a acompanhar. É óbvio que é por cunha. Pá, não... Mas toda a gente sabe que o mundo merece. Pá, são a parte de fora dos cigarros. Que é para depois que tu metes o tabaco, aquelas máquinas de coisa, e depois tens os isqueiros clippers, que é isqueiro de drogado, porque esta merda, para quem fuma uma merda, mas para quem cama pedras é um festival. Depois tens ali, parece-me ser um maço de qualquer merda. Pá, eu gosto da cena do tabaco. Excelente a mecânica aqui, excelente. Com calma, tranquila, correção perfeita. Excelente mesmo. Eu não tenho andamento para fazer isto. Percebes? Eu como tenho vícios de 1.6, eu mato o primeiro, é-se para interessas para o segundo. Logo, pá, 1.6 era um espetáculo. Tens que sacar umas demos, para veres o que é que era. Era um luxo, era um luxo. Era um luxo. Sem subs, sem subs, sem subs, sem subs. Foda-se, sem subs, mas devia de ser com S, E, M. O melhor é a comentário, puto. Desculpa, enganei-me algumas vezes, mas acho que ficou top. Foda-se, mano, o que é que tu achas, ó puto? E, ó puto, o teu pai não tem um chinelo, mano? Foda-se, mano, eu nem sei como é que se resolve este problema. E percebo. Eu juro, eu não quero ver mais, puto. Isto é um puto na trolinagem, devia de ser proibido, ok? Tipo, as cenas no YouTube deviam ter menores... pá, não devia dar para menores de idade, porque esta menina está a entrar num estar. Uma cena boa para a voz é um gajo rir. Tipo, quando não estás a streamar, descansas a voz, riste só um bocadinho. Tipo, vais ver o Renato Sanches a jogar no Swansea. Estás a ver? Pá, cenas fixe, meu. Pá, não sei, mano, um gajo diverte-se. Isto é uma organização à séria. Isto é uma organização à séria. Foda-se, mano. Isto vai ser um sofrimento do caralho. Vocês não têm a noção do que é que vai ser esta merda. Ei, ó mudo, foda-se, faz a barba, meu. E, ó sapinha, sério, budista. Vai ser um sofrimento do caralho. Eu juro-vos que vai ser um sofrimento. Eu vou estar aqui aos berres, mano. A sério. E agora que os meus vizinhos vão-me foder, mano. Vai ser uma puta de um sofrimento. Pessoal, eu vou-vos meter esta merda, este vídeo, no chat, para vocês, tipo, darem-se a me nesta merda. Tipo, isto está com 84 inscritos. E dizem que é o Tim King. What the f... Pá, pessoal, isto é uma coisa que já fiz, já inventei, mas, pelos vistos, é uma coisa nova que eu inventei, mas que já estava feita e não sei o quê. Mas, seja como for, não se usa muito. O que é que eu vou ter que... What the f... O que é que está com isso? É verdade, mano. Desculpa, mas é verdade, mano. O que é que eu posso fazer, mano? É moeda esquisito, mano. É estranho. É aquelas cheiras estranhas. Chega a arrancar com isto, pessoal. Bom dia a todos. Barrascão, estou à tua procura. Já andaste a fumar coisas engraçadas, já. Vontade de trabalhar, ok. Para o lado. O que é, Tica? O que é? O que é? Está limpo. O caralho. O que é isso aí? Está tudo aqui. Olha o Shadow. O que é isso? Gente, eu tirei 40. Faz sentido. Faz sentido. Olha, alguém passou, olhou para o Shadow, eu tirei a mira de lá porque... Olha, olha, eu fui de bomba na mão, pá. Matá-me, pá. Ok? Vai falando com ela, mostra interesse que é B, moderado, mostra interesse em conhecê-la e andares-te a conhecer. E normalmente, as miúdas, quando tu fazes este tipo de cenas, ainda estás no meio desta coisa e a miúda já está de 4. Pá, quer dizer que fazer a tua cena, não é? Já sabes quando vais pinar uma gaja, a gaja já sabe quem vais pinar, mano. Ok? Deixa eu fazer isso. É sempre assim, puto. Ok? Não percebo, mordado. E quando o filme descobrires, tu chegas à porta dela, em vez de tocar à porta ou à campainha, empatada na porta, mão do pescoço e coxa da parede, lames a mão para lubrificar bem, chapada na cona de mão aberta, escreves aquilo bem esfragadinho, perguntas, quem é que tem a coninha mais bonita? Eu vou ter aqui uma viola, não quero tocar, mesmo tocar, porque é assim, eu gosto mesmo de tocar viola, só que ainda não sei bem as notas musicais e eu posso me enganar. Ah, mas, coitadinha, meu, coitadinha, meu, coitadinha, oh, caralho, anda, menina, foda-se, pá, não dá, meu, foda-se, uma pessoa quer trabalhar, uma pessoa quer trabalhar, foda-se, mano, é isto mesmo, uma pessoa quer produzir cruditiúdo, meu, foda-se, pá, fizeste bem, eu fico assim, também hojezinho. É que eu ainda disse, percebes, pô, eu fico super contente que tu faças um rush-me assim, what? Caralho, mano, então, também não é preciso tanto, pá, também não é preciso tanto, meu, que os gajos vão-te dar report, meu. Estou sem tabaco. Estás sem tabaco? Não, estou a dizer que tu deves estar a pensar. Não, trouxeste vaparino? Ai, como caralho compraste muito tabaco? Mas trouxeste feio? Não trouxeste. Mas eu vou olhar assim, hoje posso fumar o dia todo. Trouxe feio. Mas deixo de fumar o dia todo. Sim! Yes! Ok, nice. Então hoje tenho carta verde para fumar. Agora vou deixar. Estás sem tabaco. Seja como for, eu acho que vou apanhar. Onde é que tu andas, ô Dark Vagina? Foda-se. Qual é que... Empurra-me o cocó. Empurras-me o cocó. Olha, deve ser, de certeza. Empurras-me o cocó para dentro, não? Tem Zé Gon, Zé Picha, Harry Fucker, Zé Galote, pronto. Ele está a CT, quase de certeza. Olha, não. É o Mozzarella, lol. Pensava que eras deste lado. Foda-se, é pena, puto. Tu vais jogar contra Tugas, eu não curto. Brutal anal. Tag deste gajo. Foda-se. Isto é um clipe antigo daqui que eu não me recordo. Ai, como é que se tirava as coisas? Eu não sabia, porque eu não mexi em nada. Eu sei, eu sei. Como é que isto se tira, caralho? Eu não quero merdas dos TSM, mano. Não consigo. Eu não consigo, caralho. Onde é que é? Tens de carregar em baixo, velho. Ai, eu lembro. Eu não me lembrava como é que era. Já tinha feito. Ai, ai, ai. Já tinha feito, mas já não me recordava. Eu lembro disso. Tchau, filha da puta. Não me lembrava como é que fazia. Não se lembrava como é que fazia. Olha lá o barulho e tudo. Stream que a Tava de Irmá, caralho. Uma hora que a Tava de Irmá, caralho. Vamos embora. Isso é que é, mano. Isso é que é uma stream em condições, caralho. Matava de Irmá. Qual setup, qual do caralho. PC de 700 de pau, chega. Ai, vamos embora. Tava de Irmá, caralho. 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 Tava de Irmá, caralho.